Música Meu pai era agricultor, até hoje ele é, mas ele não vai mais na roça porque ele ficou aleijado. Mas todo mundo era assim, ele lidava só com agricultura mesmo. Então ele plantava tudo, plantava feijão, plantava milho, plantava tudo, né? A gente comprava muito pouco. Eu me lembro que quando era criança, eu acho que a única coisa que eu via meu pai comprando, que ele falava, eu vou comprar na cidade, era café, mas comprava o café em caroço e torrava na roça mesmo. Comprava o saco grande, 60 quilos. E eu acho que muito pouca coisa, assim, tipo açúcar muito pouco, que a gente consumia muita rapadura. Meu tio tinha na roça dele um engenho, e as pessoas que tinham engenho e casa de farinha, eles, na época que você colhia a sua cana, você usava o engenho daquela determinada pessoa. Na época que você fosse colher a sua mandioca, você ia para uma casa de farinha da determinada pessoa. Era assim. Uma casa de farinha, por exemplo. Que usava uma vez por ano, né? Nunca chegava a usar mais do que isso. Porque naquela época eles plantavam mandioca e falavam que tinha uma época certa de colher, de... E você lembra qual era essa época? Sempre a gente ia, eu me lembro, sabe por quê? Porque era uma época muito fria aí lá, o frio de lá é em junho. E nas férias da gente também, que as férias é em junho, né? Então meu pai já aproveitava que era férias de junho, e a gente ia para as casas de farinha, passava 15 dias. E no final do ano que era mais quente, a gente ia para os engenhos. Nas casas de farinha a gente ia direto. A gente ajudava. Você ajudava como? Ajudava em tudo. Menino naquele tempo, ninguém desperdiçava serviço de menino. Ajudava em tudo que todo mundo fazia. A gente colocava a mão da gente também. Meu pai começava arrancando a mandioca. Isso aí quem fazia era homem, né? Ele arrancava a mandioca. Aquela madeira, que é o que fica para fora da terra, era cortada as galhas, deixava ali para depois replantar. Eles deixam ali 15 dias. Aí arranca a mandioca, levava para casa de farinha nos reboques de trator. Era de trator? É, trator, senão carroça de burro. Mas geralmente nos tratores. Uns emprestavam dos outros também, né? E chegava lá, juntava muita mulherada, era muita mulherada para descascar a mandioca. Depois os homens iam ralar. Tinha um ralador que usava um motorzinho e colocava aquela mandioca, e aquela mandioca ia ralando. Ia triturando, hein? Eles vão empurrando aquela mandioca e vai ralando. Caía dentro de um baú enorme de madeira. As mulheres colocavam água, porque a massa estava pesada, ainda grossa. Aí todas as mulheradas todas já tinham aquelas bacias enormes de alumínio. Naquela época era alumínio mesmo, não tinha bacia de plástico. Tinha sempre aquelas bacias grandes de alumínio. Tudo que a gente podia aproveitar, a gente aproveitava, né? Por que usava água na massa? Para ela soltar bem o amido. Lavava bem aquela mandioca ralada. E a gente colocava peneiras grandes, assim, em volta da bacia. Colocava um pano em cima, que chamava... Na época tinha que ser um pano bem resistente, porque ele rasga com muita facilidade. Sempre tinha aqueles tecidos que eles compravam, que chamavam de volta o mundo. Não sei se você ouviu falar. Tá. Aí depois as mulheradas exprimiam aquele pano bem, exprimiam, 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 exprimiam bem. Para deixar tirar toda a água que ia para a bacia. Aquela massa que sobrou, que a gente chama de massa lá. Voltava para outro lugar, né? Que chama de prensa. A prensa era uma... Era como se fosse um caixão também de madeira. É uma prensa mesmo que vem de cima, né? Tem um suporte enorme lá em cima. E vai prensando. E tem a madeira que forma como se fosse uma tampa. E vai colocando entre uma camada de massa e outra. Vai colocando folhas de bananeira. Tanto para segurar, porque senão ela podia sair pelas beiradas. Como para ajudar mesmo a ficar aquela massa bem seca. Mas quem que aperta a prensa? Aquela prensa que apertava eram os homens mesmo. Dois homens. É, dois homens. Aí um apertava, outro apertava. E nisso ia tirando todo aquele líquido que sobrava. Aquele líquido já era descartado mesmo. Ah, porque era o segundo a exprimir. É, já era descartado. O primeiro das mulheres usava... Aquele primeiro era colocado em vasilhas. Ocupava muitas vasilhas, muitas latas. Tudo era bem aproveitado. E deixava ali um mínimo 24 horas para aquele amido assentar todinho no fundo. Aí fica só água para cima. Ele vai todinho, vai descendo, vai descendo. Tem que ter umas 24 horas para ir descendo. Para aproveitar tudo, né? E a farinha, ela ia para a prensa. Depois ia para a torrar. Né? Era tipo um forno enorme, assim, de uns 5 metros quadrados ou mais. Mas e aí colocava essa massa no fogo? Isso, colocava fogo embaixo. Tá, mas logo depois que espremeu já colocava? Deixava. É, podia colocar já ela e já colocar fogo. O forno tinha que estar muito quente. Não me lembro de temperatura, porque geralmente a gente não tinha isso, né? Mas eu me lembro que era muito fogo. Eu sei que vinha, assim, rebocos e mais rebocos de madeira nessa época de torrar a farinha. Então aquela farinha era secada mesmo, torrada, para poder armazenar, né? Para ela durar quase o ano inteiro, às vezes, durava. E durava, às vezes, dependendo da safra, do mandioca, durava. E essa farinha vocês guardavam como em casa depois? Ou em sacos brancos de tecido mesmo, que já era comprado prontinho, ou senão em caixão de madeira. Mas tinha que proteger dos ratos, né? Então, tinha, mas era meio difícil. É, sempre o rato furava, então? Sempre tinha. Eu me lembro, por mais gato que tivesse, mas sempre tinha um ratinho. Tá, e aí a outra parte que ficou assentando. Que é o amido? Ali era para, colocava para secar também. Depois que tirasse a água, deixava no sol o dia todo. De noite tornava a recolher aquilo, entendeu? Colocava num lugar, ou senão cobria aquilo tudo. Acho que não demorava tanto, porque fazia muito sol. Lá é muito quente. Mas era mais de um dia, então? Eram uns quatro, cinco dias para secar bem. Acredito que levava uns cinco dias para secar bem, para poder armazenar. E como é que vocês chamavam essa... Isso aí é tapioca. Já chamava tapioca? Já chamava tapioca. O que chamam aqui de polvilho lá, a gente chamava tapioca. E a gente quebrava ele todinho para eles, depois que ele começava a secar, dava uma quebrada para ele secar mais ainda e para ficar melhor de armazenar mesmo, de guardar. E guardava também em sacos, também em saco de pano. E então, aí vocês, com a tapioca, o que vocês faziam de comida? Fazia tapioca, minha mãe fazia muita coisa. Que eu me lembro que ela ia para a roça do meu pai, ela passava uma semana lá fazendo sequilho, fazendo brevidade, né? Porque era tudo bem manual mesmo, então demorava para caramba de fazer. A brevidade, aqui dá para assar no forno, mas lá a gente assava em cima do fogo de... de lenha mesmo, com aquela parte da chapa coberta, né? Que é aquela boca. Eu lembro da minha mãe colocar um pedaço de alumínio, tipo uma tampa velha de alumínio, com bastante brasa em cima e sabuco de milho que aquilo ia queimando, ia esquentando, e ela tem que ir assando embaixo e assando em cima. Nessa época, assim, de fazer essas coisas, juntava um monte de mulher, não era só uma, não. Tipo, vai fazer bolo na casa de fulano, então ia quatro, cinco pessoas ajudar, sabe? Sim. Biscoito também, o biscoito de tapioca também, que era o sequilho, que eles chamam de sequilho, também, né? Que ele já fica a massa mais dura, aí abre, aperta com o garfo, vai cortando e vai assando. É a mesma massa da brevidade. A gente usa também para fazer cuscuz. Tem um cuscuz que é feito da tapioca granulada. É como se fosse a tapioca, ao invés de fazer a tapioca, eles torram aquele polvilho molhado no forno de torrar mesmo, farinha, ela fica granuladinha. E até lá no Nordeste, até essa tapioca, muita gente não sabe. Porque lá a gente conhecia, só para comer com café, jogava no café e comia aquilo. Aqui eles, receita de cuscuz de tapioca, coloca lá no leite, leite condensado e tal, fica uma delícia. Usa para fazer cuscuz também, cuscuz nordestino. No vapor. É. Tá, e quem mais que dá para fazer com a tapioca, né? Com a tapioca, né? Dá para fazer uns bolinhos gostosos também, que a gente frita em cima. É tipo um pão de queijo frito, sabe? E fica parecido com um pão de queijo. É, é muito gostoso. É uma delícia. Olha quanta coisa, gente. É, eu faço de vez em quando aqui em casa também, mas quando eu tenho tempo. Primeiro a gente escalda a tapioca com um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar e um pouquinho de óleo. É com água quente mesmo, fervendo. Aí depois acrescenta ovo para ele dar uma... Aí você vai fazendo o bolinho e vai fritando. Tá. É uma delícia. É, parece com um pão de queijo mesmo, né? É bem viciador ele. É, né? É, muito bom. Bom, aí chegou no beiju também, né? É, que é a tapioca de vocês aqui, né? Então conta aí quando é que vocês faziam. Ó, a gente tanto fazia o beiju da massa, que era a massa de fazer farinha, aquela massa de fazer farinha antes de torrar, ela dá para fazer beiju. Ah, é? Dá. A massa de farinha antes de torrar? É, antes de fazer a farinha, ela molhada ainda, úmida, ela dá para fazer o beiju. Tem uma maneira lá que tem uma... a hora que o forno não está tão quente, que é quando terminou de torrar a farinha, aí a mulherada vai aproveitar aquele forno, ele vai esfriando e já vai fazendo o beiju para armazenar, porque ele fica sequinho. Fazia muito mesmo, assim, a mulherada passava, tipo, um dia inteiro fazendo aquilo. Mas me explica uma coisa, essa tapioca que a gente come aqui, né, que vocês chamam de beiju, ela é mole? Ela é mole. Ela não se conserva muito bem? Não, essa não. Essa não, essa é feita em casa mesmo, assim, normal. Essa é para comer na hora? É, para comer na hora. Mas essa outra que você estava falando? Essa que a gente fazia também. Ficava igual um biscoito. É, como se fosse um... é, um negocinho duro, né, que torrava bem, ficava aquela... secava, ficava durinho, guardava. O tempo que... né, porque naquela época era muita criança, então a comida tinha que ser muita, né. Tinha que ser muita. É, a gente comia essas coisas mesmo. Na roça era mandioca cozida, era batata doce, era tapioca, era essas coisas, cuscuz. E o beiju vocês comiam como? De manhã, de nada do almoço? É, a gente... não, a gente sempre tomava no café da manhã, ou se não no finalzinho da tarde mesmo. No almoço não, o almoço é feijão e arroz mesmo lá no Nordeste. Tem para onde correr? Não, lá não tem, cara. Se você chega lá meio dia, não é em casa e não tiver feijão com arroz, é porque não tem para cozinhar, mas não tem para onde correr. Ninguém costuma almoçar pão ou qualquer coisa, outra coisa lá não. É feijão com arroz, é uma mistura, é um legume, alguma coisa assim. Sempre, sempre isso. Mas é mais café da manhã mesmo. E como é que era? Assim, vocês comiam com alguma outra coisa ou pura? Ah, tapioca eu como de todo jeito. Sabe aquela carninha frita de porco que a gente torre e deixa ali na panelinha, ali, num cantinho ali? Com a banha? Sim. Ali a gente esquentava, pegava aquela carninha de porco, colocava no... Tirava aquela gordura, colocava no beiju e comia também. De manhã cedo? Sim, também. Podia ser com manteiga, podia ser só o beijuzinho mesmo. Esse negócio de... Com leite condensado, com... Isso aí já tem pouco tempo que inventaram, né? Assim, pra gente tem pouco tempo, né? Com doce, principalmente, porque lá a tradição mesmo da tapioca é comer ela salgada, com alguma coisa salgada, ou com carne seca, ou com carne frita, ou com manteiga. Nós vamos fazer tapioca, que vocês chamam de tapioca aqui, mas lá na nossa região é beiju. O polvilho que vocês usam pra fazer lá é diferente do polvilho daqui? É... A gente acha diferente porque lá é bem mais natural. Lá eles fazem, fabricam mesmo, nas casas de farinha ainda lá. E é artesanal mesmo. Aqui eu acredito que já seja bem industrializado, eu acho que o sabor perde um pouco. O sabor do nosso lá é mais diferente, mas não é tão diferente. Mas eu acredito que o daqui deixa a desejar um pouquinho. E tem algum segredo pra fazer tapioca, não? Não. O segredo da tapioca é o ponto de molhar. Se você comprar ele seco, tem que ter um ponto certo pra molhar, não passar. Ele nem pode ficar muito seco, nem pode ficar muito úmido. E como é que você sabe? Depois passa na peneira. Qual que é esse ponto? É colocando a mão na máscara. Vamos lá, vamos fazer agora aqui. Vamos lá? Vamos. 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 Amém. 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 Eu voltei, depois voltei de novo, agora que eu tô aqui mesmo já tem dez anos. Mas aí os meninos começaram a entrar pra adolescência e começaram a querer dizer que queriam faculdade disso, faculdade daquilo... E eu falei então tá na hora da gente cair fora né, porque lá é mais difícil. Lá tem, mas é na capital, é na cidade mais distante E aí a despesa fica muito maior do que aqui Aqui pelo menos está tudo perto, né? E você pensa em continuar vivendo aqui a sua vida inteira ou não? Ai, há um tempo atrás eu pensava muito em ir embora Hoje eu já não sei se eu voltando pra lá, se vai, sabe? Eu não sei, eu acho que os filhos vão ficando um pé num lugar E a gente vai se acostumando, né? Tipo, eu já estou bem acostumada de São José Mas quando eu chego lá também, há três dias eu já acostumei de volta de novo lá É que eu fui, assim, muito levada A gente tem, quando tem uma infância boa num lugar, a gente não esquece, né? Uma infância, uma adolescência, amigos, tudo A gente não, não é o lugar que prende a gente É as pessoas, é o costume A gente chega lá e ainda está, né? A gente parece que volta a ser criança, a ser adolescente, sei lá Todo mundo fala a mesma língua, o mesmo idioma, né? É mais ou menos isso É disso que a gente sente saudade, né? Vou na Feira Livre A Feira Livre ainda é do mesmo jeito que eu deixei há 10 anos atrás Há 20 anos atrás, né? Ainda tem as mesmas coisas São os mesmos donos das bancas que fazem Então é muito gostoso você voltar e ver tudo isso de novo Assim, porque eu vivi ali, né? Eu cresci naquele mundo ali 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 Eu cresci naquele mundo ali